Oi, oi pessoal! Meu nome é Lígia Alter e hoje eu vou contar uma notícia que eu não tô nem acreditando que tá acontecendo. Sim, eu vou pra Escócia! Eu queria compartilhar isso com vocês há algum tempo já, com as pessoas no meu Instagram e tudo mais, porque foi uma oportunidade, é uma oportunidade incrível poder estudar novamente fora do país e dessa vez fazer um curso de pós-graduação. Vocês não têm noção e da emoção, sabe? Que eu fico por poder ter esse privilégio, essa oportunidade. Mas enfim, deixa eu explicar o que eu vou fazer na Escócia, como que tudo isso aconteceu, enfim, quando eu decidi que eu queria ir. E vou falar um pouco de como foi esse processo, mas eu pretendo fazer outros vídeos também sobre como que vai ser esse curso, como que eu fiz pra aplicar pra esse curso, quais outros cursos eu pesquisei antes de escolher esse, de ser aceita nesse curso, enfim. Vamos lá! Primeiramente, eu já estou procurando essa pós-graduação desde o ano passado, acho que desde agosto, setembro mais ou menos do ano passado. Eu comentei com uma amiga minha da escola, onde eu estava trabalhando até há poucos dias atrás, uma amiga minha que se chama Flávia, e eu falei, cara, que vontade de estudar fora do país de novo, de estudar coisas relacionadas à educação mesmo, porque é a área que eu estou atuando agora. Eu trabalho em duas áreas, na verdade, né? Eu dou aula de música, eu sou cantora, e também estava trabalhando com educação infantil e pretendo continuar porque eu amo essa área. Eu sou formada em letras e agora eu estou cursando pedagogia, vou terminar em junho... Junho ou julho desse ano? E logo depois, dois meses depois, em setembro, praticamente, eu vou para esse novo curso. Então, assim, é a pessoa que gosta de estudar, mas também não tem limite, ela não para. Eu comecei a procurar cursos de pós-graduação, porque eu não planejava fazer mestrado ainda. Eu acho que eu sou um pouco nova para fazer mestrado. Eu tenho 25 anos e aí tem gente que fala, mas eu tenho 23 e já faço mestrado, já estou no doutorado, já não sei. Bom para você. Tipo, eu acho que para a gente aproveitar um... Na minha opinião, para eu aproveitar um bom mestrado, eu quero ter muito mais experiência de vida do que eu tenho hoje. Eu me considero só uma pessoa muito nova ainda, com 25 anos, e eu acho que o mestrado é um curso que ele exige um pouco mais de amadurecimento. E eu sinto que eu não cheguei nesse ponto ainda. Então eu comecei a procurar cursos de pós-graduação, na área de letras e na área de educação. Esse ano as coisas ficaram muito, muito incertas por conta do coronavírus, eu quase desisti. Eu estava vendo assim de me inscrever para as universidades, ou talvez de contratar uma agência para me ajudar nesse processo. Só que aí eu quase desisti e aí meus pais falaram, olha, eu acho que é uma oportunidade que a gente ainda pode te proporcionar, né? Vai saber o que vai acontecer no futuro. Mas como a gente ainda pode te ajudar a conquistar isso, a gente estaria disposto a fazer isso. Então eu quero agradecer aqui imensamente aos paitro-assinadores, né? O meu pai e minha mãe, que sempre me apoiam em, assim, absolutamente tudo. Nisso eu não posso reclamar, tipo, eles me apoiam em tudo. Desde a música até a educação, até todo e qualquer curso que eu desejo fazer, todo e qualquer trabalho que eu desejo ter, eles me apoiam. Então, assim, eu sou muito, muito abençoada por ter pais que me apoiam dessa forma e que têm a oportunidade, né, de me proporcionar algumas dessas experiências. Eles falaram que se eu precisasse, eles me ajudariam, com a maior parte dos gastos, inclusive, né? Aí eu falei, ah, deixa eu entrar em contato então com uma agência, porque como eu não sei a situação que tá com o coronavírus, essa loucura toda, eu acho melhor se uma agência me auxiliar. Algumas pessoas me falaram, olha, procura só você, tipo, você sozinha por uma universidade, envia e-mail pra eles e tudo mais. Quando eu fui fazer a prova do IELTS, que também tem vídeo lá no IGTV, meu do Instagram, é um dos pré-requisitos pra você tentar uma faculdade no Reino Unido, então depois veja se você tem essa intenção. E lá no IGTV eu comentei nesse vídeo de que eu fui fazer a prova do IELTS, que algumas meninas que eu conheci lá também tentaram através da universidade direto e passaram. Eu fiquei receosa, então eu fui fazer com uma agência que eu já conheço, que eu já viajei com eles. Só que uma coisa muito estranha aconteceu. Eu fui informada de que depois de todo o processo que a gente fez, de conseguir passaporte, de não sei o que, que foi uma correria do IELTS, enfim, a gente mandou as inscrições, né, eles falam, eles chamam de application, aplicação, pras universidades. Eu escolhi cinco universidades no Reino Unido. A minha primeira escolha, que era a Universidade de Glasgow, na Escócia, eles não trabalhavam, eles não têm parceria com essa universidade. E, enfim, eu escolhi outras cinco e ele enviou o application. E eu não fui aceita em nenhuma. Pois é, foi um baque pra mim, porque a minha nota do IELTS não foi baixa. Quem estiver interessado, vai lá no meu vídeo do IGTV, que eu conto tudo. Eu conto, inclusive, a minha nota. Conto o quanto que é pra fazer a prova, como que eu estudei, enfim. Então, eu fiquei muito chocada, porque a minha nota não era baixa, as minhas notas da faculdade também não são baixas. Mas, realmente, os pré-requisitos das universidades eram altos. E eu acho que eles também... não sei se eles estão dando preferência pra estudantes de lá. Eu não sei se por conta do coronavírus pode ter influenciado. Até porque a gente vive num país que tá bem, bem atrás, assim, né, deixando a desejar no combate ao coronavírus. Então, tipo, eu não sei. Eu não sei o que influenciou. Eu só sei que eu não fui aceita em nenhuma das universidades. Uma delas, que é uma universidade em Manchester, pediu até uma carta, um currículo e tal, tal, tal. Eu fiz tudo isso e enviei pra eles, mas não deu certo. E, curiosamente, a única universidade que era a minha primeira opção e que, inclusive, em alguns rankings, tá como top 10, assim, né, das melhores universidades do Reino Unido, que era a minha primeira opção. Eu adorei o curso quando eu vi. Eu me inscrevi pra essa universidade por fora. Eu falei assim, olha, eu sei que eu tô arriscando com a agência, pagando a agência, né, meus pais, inclusive, pagando a agência, pelo trabalho que eles fazem. Mas eu vou tentar fazer também por essa universidade, que ela foi uma escolha minha que eu me apaixonei. E, enfim, e foi a única que eu passei. Então, tipo, eu fiquei chocada porque parecia que era pra ser, sabe, a minha opção de início, que eu ia fazer através da agência, mas a agência não trabalhava. E eu fiz sozinha e consegui passar. Então, eu também acho que, através de agências, talvez você não tenha muita prioridade. E eu acho que as universidades realmente gostam de ver que você está dando a cara pra bater, sabe? Mandando por você mesmo. Não entendi, assim, mas fiquei muito feliz. E é a Universidade de Glasgow, na Escócia, que é pra onde eu vou em setembro desse ano. Se tudo der certo, se tudo continuar dando certo, por favor, pandemia, não destrua meus planos. Bom, eu me inscrevi para o curso que se chama Children's Literature and Literacies. Então, é basicamente um curso onde eu vou estudar literatura infantil. Então, como os textos infantis são criados, como que é o processo editorial desse tipo de livro, quais são os conteúdos nesse tipo de livro, enfim. Eu que sou formada em letras, sou apaixonada por literatura. Nesse canal a gente fala de literatura. Então, eu fiquei muito, muito feliz por ter conseguido uma vaga nesse programa de pós-graduação da Universidade de Glasgow. Há um porém, há um porém. Apesar de toda essa felicidade, a gente tem que pensar que eu vou ter custos de acomodação, de alimentação, de transporte, enfim, de tudo isso. E eu comecei, então, a seguir no YouTube, no Instagram, algumas pessoas, né? Principalmente, foram duas meninas, duas mulheres, na verdade, que eu comecei a seguir. E eu contatei uma delas, que está morando em Glasgow, inclusive, perguntando sobre como que era o trabalho lá, se era fácil de arranjar emprego e tudo mais, porque com o visto que eu vou para o Reino Unido, eu posso trabalhar no período em que eu estiver estudando lá. Não pode passar disso, tá, gente? Enfim, e aí ela me disse que tem empregos, só que, assim, a gente não pode ir achando que só porque a gente tem uma graduação aqui legal, bacana, que você vai conseguir um emprego na sua área lá. Então, ela falou, olha, se prepara, porque talvez você não vá conseguir um emprego na sua área. E aqui tem empregos, sim, só que são empregos tipo garçonete, cleaner, né? Que é tipo faxineira, babá, enfim. Então, ela me passou o nome de um site, ela é, inclusive, muito legal. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. Ela me passou um site onde eu posso buscar empregos lá na Escócia. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou mandar meu currículo para várias dessas empresas, algumas que, principalmente, não tenham muitos requisitos, né? Tipo, diplomas do Reino Unido, que eu não tenho. Então, provavelmente, quando eu conseguir um emprego, porque eu não quero nem falar sim, mas quando eu conseguir um emprego, eu provavelmente vou conseguir um emprego de, tipo, garçonete ou alguma coisa assim. Eu queria tentar um trabalho em bar, principalmente como garçonete. E, depois, ir tentando passar ali para cantora, musical vivo, entendeu? Porque é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu amo fazer. E, se eu conseguisse ganhar uma grana cantando na Escócia para poder estudar na Escócia, ia ser, tipo, o sonho concreto realizado. Eu vou deixar aqui umas fotos da universidade para vocês verem como é. É uma universidade onde vários filmes já foram gravados. E eu pesquisei bastante, bastante mesmo. Inclusive, até para mandar para as outras universidades, né? A minha aplicação, que eu mandei através da agência. Eu indico, se você estiver pesquisando para fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado fora do país, inclusive, né? Principalmente no Reino Unido, pesquise muito. Porque há diversas universidades excelentes, cursos demais, assim, cursos maravilhosos. Enfim, eu acho que vale a pena tentar. Tem países que têm estudos até brasileiros, gratuitos. Então, se não me engano, é na Noruega. Então, pesquisem, pessoal. Tipo, tem lugares que também são excelentes e, tipo, o estudo mesmo, a faculdade, não custa nada. É só o seu custo de vida lá. Então, mas é assim, é uma pesquisa que tem que ser feita. Você tem que ver como que você vai tirar o visto. Não é só fazer as balas... As balas. Não é só fazer as malas, comprar passagem e partiu, sabe? Até mesmo por conta da situação que a gente tá vivendo agora. É isso. Eu fiz esse vídeo pra contar pra vocês o curso que eu vou fazer. Que eu vou pra Escócia em setembro desse ano. Quem sabe, né? Se eu arranjar um emprego lá, não consigo ir um pouco antes. A faculdade, ela ainda vai me dar os documentos pra eu tirar o visto. Depois eu vou comentar num vídeo separado, se vocês quiserem, né? Deixem like nesse vídeo, se vocês quiserem. Outros vídeos relacionados ao meu processo de entrada no Reino Unido. Enfim, como eu vou fazer tudo isso. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Então, aqui eu não vou falar somente sobre livros, mas também sobre estudos. E até porque meu curso que eu vou fazer lá é sobre literatura. Então, vai ter tudo a ver. Espero que vocês gostem. Espero que vocês torçam por mim, por favor. E é isso. Obrigada por assistirem a esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pras notificações. Me sigam lá no Instagram, porque eu vou postar muita coisa sobre a minha viagem. Principalmente quando eu estiver lá. Vocês vão me acompanhar através do Instagram, tá? Vou virar blogueirinha. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu acho que sexta ou sábado eu já subo um vídeo no canal também sobre um conto de Machado de Assis. Então, se vocês gostam, não deixem de se inscrever aqui também pra assistir a esses conteúdos, ok? Nós também temos a nossa leitura coletiva rolando. Esse sábado vai ser a segunda live da nossa leitura coletiva de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Tá até aqui, inclusive. Então, se você ainda não começou a ler, nós conversaremos sobre a segunda parte do livro. Então, ainda dá tempo de você participar, por favor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais.